No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão Um altar, um sacrifício, ali farão Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia conta O filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar Se o sonho se entrega, não há perdão O filho então se entende, sem nada questionar Foi graça, foi amor, foi a limitação Ele sempre morreu em meu lugar No Calvário desta vez, sozinho o filho está Um sacrifício de justiça, ele fará O seu corpo a sangrar Pecados que eram meus Traziam dor ao coração de Deus Mas naquele dia a Bíblia conta O cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar Sem sangue, sem entrega, não há perdão Foi o filho tão ciente, sem nada questionar Foi graça, foi amor, foi a libertação Ele sempre morreu em meu lugar O que faria ao pecador E no Calvário ele o fez Libertou-me